Infinite Power Sim, eu perdi um episódio inteiro Bom, então vou atualizar vocês aqui O que eu fiz no último episódio Bom, eu dei uma investida no transporte público Perguei um empréstimo de 100 mil reais Que tá aqui pra isso que tá ainda Vocês podem ver aqui tem um monte de ponte Golden Gate aqui na cidade Por causa dos trilhos de bondinho Porque eu lotei a cidade de trilhos de bondinho E pra isso tinha umas mini pontes Eu acabei dando um upgrade nelas e ficou esses troços bonitinhos aqui Então, enfim Eu também coloquei esses quarteirões bonitinhos aqui Talvez, eu quero saber de vocês Eu tiro ou não tiro esse daqui? Porque, seguinte, não sei se ele vai ter muita utilidade Porque ele vai acabar atrapalhando o trânsito aqui do bond E eu tô com medo que isso aconteça Então, quero saber de vocês, tiro ou não tiro aquele? Também coloquei uma usina de tratamento de água Estação de bombeamento de água Por que eu fiz isso? Porque a gente tava com problema E, tipo, a gente tinha muita... Muita pouca... Tipo, a gente tinha muito pouca água Então, essas bombas, essas torres de água Que a gente pode demolir já Então, vamos tirar elas aqui Não tem muita função A gente tem um negócio que bombeia 100 mil litros de água Não tem porque a gente ficar com esse negócio aqui Já vamos aproveitar e vamos tirar aqui Então, galera, vocês devem estar se perguntando Fiquei puto? Fiquei puto Porque perdi o episódio Tava gravado, tava bonito Só faltava editar e editar E já upar hoje pra vocês Mas já aconteceu, não Não tinha tempo Então, é... Tipo, tinha outras coisas pra fazer E, infelizmente, eu acho que eu já não vou conseguir upar 2 vezes por dia Porque, se vocês não sabem Nessas férias de julho eu quero tentar upar pelo menos 2 vezes por dia Um primeiro aí de Clash of Clans Acabei não conseguindo gravar hoje em virtude disso Eu ia gravar, mas... Tudo contra, pirou contra E, então... Hoje só tem um vídeo de Sin City Mas eu quero trazer pelo menos 2 vídeos por dia pra vocês Fazer um negócio bem legal E fazer essas férias de julho muito bem aproveitadas Então, vamos lá Hoje eu tô pro crime Vamos gravar, fazer um episódio bem legal aí de Sin City pra vocês Então, vamos colocar aqui Vamos notear esse lugar Ah, e gente, outra coisa que eu acabei de fazer Em relação ao loteamento Eu lotei aqui em cima Tudo de área rica Porque era uma coisa que vocês pedem Que a gente tinha combinado antes no último episódio Que eu ia fazer Então, eu acabei fazendo, tá? Em cima Tudo cheio de área rica Cadê? Aqui, ó Cadê? Tudo classe alto, pessoal Tudo... As mulher do eu sou rica aí Então, é... A gente vai conseguir ter um aproveitamento legal Aqui, ó Tô pensando em fazer classe média também Porque aqui a gente tem uma zona comercial E logo a gente consegue valorizar bem Ou a gente coloca mais uma zona comercial ali também Então, vamos lá Aqui a gente não tem nada Então, vamos colocar mais casa aqui Casa aqui E a gente colocou também, ó Eu fiz muita coisa no último episódio Então, é muita coisa mesmo Aqui a estaçãozinha de bonde O bonde já está bem cheio Por que não constrói outra garagem? Eita Então, aqui, ó Estação de bonde Vamos colocar aqui Umas garagenzinhas Porque o bonde está bem cheio Então, acho que a gente pode diminuir Esse tempo de 59 minutos Que é coisa pra caramba, né? Vamos combinar Então, três garagens Por enquanto Quem sabe aí no futuro A gente coloca mais Vamos já A gente já coloca agora Que a gente já diminuiu esse trânsito A gente já corta Por tudo Então, porque a gente só tem 131 passagens por dia A gente tem A gente tem 27 mil pessoas Nela cidade Cara, é muita coisa Então, a gente já Corta bastante aí O nosso trânsito Isso é muito bom Vamos ver aqui Que tal o problema É... Não, não quero Não quero trazer maxismo Cara, olha Olha essas avenidas Cara, tá muito cheio Muito cheio mesmo Gente, hoje A minha meta No episódio 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 De hoje É tentar A diminuir O trânsito Como que eu vou fazer isso? Então, galera Eu acabei pensando Em algumas técnicas Tipo A gente colocar pontes Principalmente A gente diminuir As coisas Que conectam aqui A avenida principal Deixar menos ruas Conectadas E pra isso Tipo Túneis subterrâneos Pontes Foram algumas soluções Que eu acabei pensando Eu vi alguns vídeos De SimCity De como eu posso fazer isso Então, a gente tira Essa parte aqui A gente vai Vai tirar essa parte Aqui também E aqui por baixo A gente vai passar Uma bonde O pessoal vai ter que Enfim Dar mais voltas Pra chegar Mas vai ser Pra desafogar Um pouquinho Esse trânsito Porque, cara Tá muito grande E deixa eu lembrar Qual que é o botão Que a gente faz isso Ô cacete Então Qual que é o botão Por favor Me fala Botão de fazer ponte Botão de fazer ponte Quem é você? Então galera Já volto Vou pesquisar Aqui rapidinho Qual que é o botão De fazer ponte E já venho Tá Voltei aqui Era um negócio Muito Escronto É só apertar M Que a ponte sobe Pois é Abaixa um pouquinho E pronto Temos a nossa ponte Aqui Que passa por cima Da avenida principal Por que que eu fiz isso? Porque, cara É muito trânsito E se a gente consegue Diminuir esse trânsito A gente consegue Tipo, a gente tem É muito melhor pra gente Olha os carros Os carros passam por cima Então a gente tem Conseguido aqui Dar uma desafogada E assim a gente consegue Diminuir o trânsito Aqui também Acho legal a gente fazer A gente vai perder A nossa clínica Mas a gente coloca outra Não, a gente não vai perder A nossa clínica O melhor de tudo é isso Então a gente coloca A gente tira aqui Essas casas E aqui a gente passa Outra ponte A cidade das pontes Então aqui a gente Perto da M Isso Aqui a gente tem outra ponte Que passa por cima Da nossa rua principal Então, ó Tá tudo muito bem estruturado Assim a gente consegue Diminuir o trânsito Vocês podem ver Que tá tudo fluindo Muito melhor Os carros estão passando Por cima Não precisa ficar mais Aquele cruzamento infernal Claro que gastou mais dinheiro Mas é pra um Bem maior E eu acho que Funcionou legal Então vamos ver Aqui a gente tá Com problema na polícia As celas estão cheias Então a gente precisa Colocar mais celas E também investir Um pouquinho Em educação E aqui Vocês me bem Que me falaram Que a gente acabou Esquecendo as placas Então a gente coloca Aqui as placas Porque os cintas Vem no que tem cadeia Os cintas Não praticam crimes Então vamos ver Aqui a gente tá Com mais problema De esgoto Caraca O pessoal Para de cagar É muito cocô Tá Agora tá fluindo legal O canal não tá Mais entupido E por favor Gente Para de cagar Então vamos colocar Aqui mais casas Vamos aumentar Nossa população E o nosso distrito comercial Aqui a gente pode colocar Alguns edifícios comerciais Aqui também É E aqui um pouquinho De casa Talvez Qualquer coisa A gente muda ali A gente coloca mais Negócio de comércio Aqui uma torre de água Custo desnecessário A gente arranca fora Tira a água desse povo Que o povo não merece Então vamos lá O que mais que a gente Dá para fazer aqui É Dá para a gente fazer Uma ponte aqui Mas não Mas o trânsito Não tá Acho que não Não é necessário Então deixa assim É A respeito daqui Da classe rica Vai crescer muitos Bairros legais Ali em cima A gente tem um Entulho para remover Vamos remover O entulho Cadê o entulho? Pegou fogo Então O pessoal tá com muito fogo Né? Pelo visto Ai que piada velha Então Vamos ver aqui Especialização da cidade Gente Então vamos lá O que que tá acontecendo Espaço para construir Grande obra Então gente Uma coisa que eu acho Legal a gente resolver É A gente tem Um aeroporto internacional A gente tem aqui A usina solar É A gente também tem A arqueologia Eu acho interessante A gente juntar dinheiro Para fazer a arqueologia Que é um prédio Bem moderno E vai trazer Frutos muito bons Para a gente Então acho que A gente é legal A gente focar E também Tão com problema Na polícia Para variar O crime Tá levando a melhor Então deixa o crime Levar a melhor Que policial Prede o crime Doce E o crime Não leva mais a melhor Então vamos lá Especialização da cidade Gente A gente precisa escolher É A gente Ó Como a gente tinha falado Alguns episódios atrás Eu acho que seria interessante A gente colocar aqui Uma usina Extratora de carvão Uma mina de carvão Por que? Por que disso? Porque Cara É muito carvão Olha A gente tem muito carvão Na nossa cidade Muito carvão Então a gente coloca Aqui a usina de carvão E a gente exporta Porque assim A gente consegue Ter bastante dinheiro Então a gente coloca A posse de carvão aqui Cara 308 toneladas de carvão É muita coisa Então a gente coloca Uma garagem De transporte de carvão E aqui a gente coloca Não A gente coloca depois Por enquanto isso Por enquanto isso A gente vai ver aí Vamos Vamos deixar um pouco A nossa cidade fluir É Deixar o dinheiro Crescer O nosso lucro crescer Porque Também é outra coisa importante Então a gente acelera Aqui Acelera 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 E aqui as pontes Ó Estão cuidando muito bem Do nosso trânsito Ó Está fluindo muito bem Tem poucos cruzamentos Poucos mesmo E o pessoal Tipo Para muito pouco O bonde já está bem cheio Cara Eu coloquei 6 garagem de bonde Não é possível que esse negócio Esteja cheio Coloca aqui a placa Para o pessoal burro Ver que tem Terminal de bonde Deve ser Ó Acho que agora Que sim Que a gente vai ter A nossa prova De fogo do trânsito Que é o horário do rush O horário do rush O pessoal sai Sai em massa Sai em peso Então É A gente vai ver agora A gente vai descobrir Se está funcionando legal mesmo Então vamos ver aqui A demanda Residencial e comercial A gente está com demanda De classe média Então vamos colocar aqui Umas praças Para transformar o negócio Em classe média Praça natural Olha o infeliz Aqui com o martelo Em cima Quem não sabe Aqui que eu estou tendo Um problema Com o meu vizinho Que está com o martelo Está martelando 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 E está me atrapalhando Pra caramba Então a gente coloca aqui Onde vai ser a nossa classe média A nossa classe média É em massa Aqui Então aqui a gente coloca E transforma essa parte Em classe média E aqui a gente também Transforma essa partezinha Aqui em classe média Perto da indústria Um lugar muito bom Para se morar Então a gente coloca Mais aqui E mais aqui também Então aqui está bom De classe média E o pessoal As casinhas aqui vão crescer E aqui o pessoal A gente tem mais propostas Para o nosso transporte público Vamos ver essa Vamos ver o que que é Tem 80 trabalhadores Compradores de classe média Usando ônibus Municipal No dia a dia Eu não tenho ônibus Eu tenho bond Estão elogiando Nosso serviço de fogo Vamos ver aqui uma coisa Nossa felicidade Está muito boa 74% A gente não tem Nenhuma reclamação Na área industrial Na área comercial Os crimes estão fora de controle Não tem compradores E preços estão preocupados Com os crimes E aqui Não valoriza Nossa área Não Não É classe alta A gente precisa valorizar Porque senão O pessoal vai embora Eu quero manter Esse povo de classe alta Aqui na cidade Então vamos A gente coloca aqui Uns parquinhos Cara eu acho incrível Como com um parque Assim Uns parques bem pequenininhos A gente consegue Tipo Transformar tudo em classe alta Isso é engraçado Então a gente coloca Aqui em classe média A gente arranca Essas classes médias Daqui Então vaza daqui Que vocês não estão Bem-vindo na minha cidade Brincadeira Então aqui a gente tem As nossas Casas de classe alta Então vamos ver aqui O povo O que o resto está falando As pessoas não param de morrer É horrível Eu sei que é horrível Mas morrer faz parte da vida Não estão gostando Do acesso à escola Depois a gente coloca Escola As pessoas não param De morrer Uma pena Meu filho Então Vamos esperar o dinheiro Entrar E depois a gente coloca mais Compre uma Acho que a gente está Tendo um problema Com energia Realmente Vamos colocar aqui Mais uma Uma turbina Uma turbina eólica A gente precisa Estender essa Espera aí Se a gente conseguir Colocar os cataventos Não cabe Será que cabe Catavento Catavento cabe aqui A gente coloca uns Catavento Que é o que o espaço Nos permite Daqui a pouco A gente coloca Uma usina nuclear Faz um negócio Mais moderno Entendeu Para ficar um negócio Mais chique O problema Não se explodir Então para a gente Colocar a usina nuclear Ou a gente compra Energia lá da City North Ou a gente Implanta Mas tem um problema Se ela explodir Cara Fudeu Literalmente Então a nossa cidade Cheia de ponte Muito bonita Vamos upgradear A nossa prefeitura Bonita Isso aí Então a gente tem aqui A nossa prefeitura Para upgradear agora 75 mil habitantes Vamos crescer esse pessoal Galera Vamos Vamos dar uns Bolsa Família E o pessoal vai começar A fazer filho Para caramba Não brincadeira Tá gente Então vamos ver O que o pessoal quer Construir arqueologia Filho Arqueologia É um milhão Vocês estão pagando Mil Para fazer uma arqueologia Retardado né Mas enfim Eu vou fazer sim Arqueologia O que que deu aqui Você que caberá Empurrem Então pelo visto A gente está com Bastante problema No nosso transporte público Sim Mas esses problemas Terão que ser resolvidos Então vamos ver aqui Vamos deixar a cidade crescer E galera Episódio 5 Espero que vocês tenham gostando Da série Vou trazer vídeos Todos os dias Aqui para o canal Não de Acho que se não A gente terminar a série Muito rápido Então espero que vocês Tenham gostando Deixa aí seu like Também se inscreva No grau Se ainda não Seja inscrito Vou tentar trazer Dois por dia Nesse mês de julho A partir de hoje Não Mas vou sim tentar Estou organizando aqui Minhas datas Minhas horários Para eu conseguir trazer Tudo bem legal Para vocês Então deixa o seu like Também se inscreva Dá um like E eu vou ficando por aqui Galera Falou Eu fui Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau